Santo do dia, 7 de junho, Santo Antônio Maria de Anel. Entre as múltiplas atividades deste Santo Liguri, da província de Gênova, está uma associação de nome insômito, por ter sido fundada por um pároco, a Sociedade Econômica, embora de finalidades evangélicas, propõe-se com efeito a educar e assistir moralmente as jovens, confiadas aos cuidados das damas da caridade, um nome igualmente inusitado, mudado em 1829 para o bem conhecido Filhas de Maria. A congregação teve um rápido desenvolvimento na América Latina, onde o padre Antônio, durante suas visitas, era chamado pelo povo de o Santo das Irmãs. O pároco de Chiavari, de 1826 a 1838, não se confinou aos limites de sua vasta paróquia. Um ano depois da nomeação, já lançara as bases para a fundação de uma congregação masculina, postos sobre o patrocínio de Santo Afonso de Nigório, reunindo jovens sacerdotes para as missões populares e para o amparo das paróquias particularmente necessitadas. Os missionários nigorianos assumiram o nome de Oblatus de Santo Afonso. Um leito bispo de Bóbio, em 1837, introduziu na diocese as reformas já promovidas como o pároco de Chiavari, instituindo um seminário. Neste, representava aos estudantes de filosofia e de teologia a negligenciada suma de São Tomás de Aquino. Em um momento singular, em razão do avanço de um positivismo ateu e de um racionalismo que se haviam infiltrado até mesmo entre os estudiosos católicos. O do, pois, da formação do clero, com mão enérgica, removendo párocos poucos hermosos e recorrendo com frequência à colaboração de seus oblatus. Pastor vigilante, mas caritativo e compreensivo, domista convicto, mas não fechado às novas correntes do pensamento e à renovação da filosofia escolástica, que na 15 anos fermentava em torno do grande pensador e santo sacerdote António Rosmini. Dom Dianegui morreu aos 57 anos, depois de uma vida relativamente breve, mas intensa, dedicada com coração e espírito de missionário às obras benéficas no campo religioso e social. Foi canonizado por Papa Pio XII, a 21 de outubro de 1951. Oração a Santo António Maria Dianelli Santo António Maria Dianelli, fundador de duas congregações religiosas, intercedem junto a Deus para que vejam aos nossos sacerdotes essa mesma fidelidade, desde as mais pequeninas coisas, para serem agradáveis a Deus e verdadeiros testemunhos para todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo António Maria Dianelli, rogai por nós.